...dos contatos imediatos. Durante duas horas, uma rede de TV americana fez um balanço de tudo o que se sabe sobre objetos não identificados, discos voadores e seres extraterrestres. Você vai ver agora os principais momentos deste especial, que foi assistido por milhões de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá. Boa noite. O que é um colonel nos Estados Unidos... O programa da TV americana foi conduzido por Mike Barrell, um dos apresentadores de maior credibilidade nos Estados Unidos. Foram duas horas de debates, entrevistas e até um satélite ao vivo, direto de Moscou. No começo, Mike Barrell levanta uma dúvida que todo mundo tem quando se fala de discos voadores. É possível existir uma nave capaz de viajar milhões e milhões de quilômetros até atingir a Terra? Para responder a esta pergunta, ele convidou o astrofísico Thomas McDonnell, que é um especialista no assunto. A grande vantagem das viagens espaciais, diz ele, é que no espaço podemos acelerar até atingir velocidades próximas a da luz. Os foguetes de fusão, que usam hidrogênio ou hélio, já têm o combustível pronto no espaço. Não precisam, portanto, carregar peso. Além disso, diz o doutor McDonnell, consegue-se uma energia milhões de vezes maior, comparando-se com os foguetes que usamos na Terra. Outra dúvida comum é sobre a natureza das aparições dos discos voadores. O apresentador Mike Barrell pergunta, Afinal, se os extraterrestres querem causar impacto, por que não aparecem em um lugar bem conhecido, como a Casa Branca, por exemplo? Mas o fato é que isto aconteceu. Em julho de 52, a Força Aérea Americana tentou interceptar uma dúzia de objetos voadores não identificados, que estavam bem acima da Casa Branca. Esta aparição acabou se transformando no acontecimento de maior impacto no país, desde a Segunda Guerra Mundial. Este oficial garantiu, na época, que os objetos não tinham nada a ver com os projetos secretos que estavam sendo feitos no país. Este outro admitiu que os objetos podiam ter origem interplanetária. E o representante da Marinha disse que não conhecia nenhum míssel ou aeronave com a forma de um disco voador. Para dar uma satisfação à opinião pública, a Força Aérea Americana criou uma unidade de investigação que chamou de Projeto Livro Azul. E Mike Barrell está agora com dois oficiais americanos que estiveram envolvidos pessoalmente com o projeto. O coronel Robert Friend, que chefiou as investigações por cinco anos, e o coronel William Coleman, ex-porta-voz do Pentágono. O coronel Robert Friend diz que o Projeto Livro Azul sempre enfrentou muitas dificuldades, apesar de pelo menos cem casos investigados por eles terem sido considerados muito preocupantes. Por isso, diz que não ficou surpreso quando o projeto foi extinto em 69. O ex-porta-voz do Pentágono, o coronel William Coleman, admite que ele mesmo já viu um OVNI. Ele afirma aqui que isto aconteceu em 55, quando comandava um B-52 nos céus do Alabama. De repente apareceu um estranho objeto prateado que não tinha asas. Media 20 metros de diâmetro e 5 metros de altura. O coronel fez um relatório oficial, mas ele conta agora que quando começou a trabalhar no Livro Azul, procurou o relatório e não havia nada no arquivo. Isso aconteceu com outros relatos que também desapareceram, diz ele. Os dois militares americanos disseram também durante o programa que hoje se sentem usados pela Força Aérea. Segundo eles, o governo não estava interessado em divulgar a verdade. Queria apenas acalmar a opinião pública e minimizar os relatórios sobre OVNIs e ETs. O apresentador Mike Berhal afirma que se esse era o objetivo da Força Aérea, ele foi atingido. Em pouco tempo, o pânico foi substituído pelo riso e o noticiário sobre o assunto ridicularizado, passando a ser publicado só por jornais sensacionalistas. Quem declarasse ter visto um OVNI era imediatamente chamado de maluco. Com isso, muitas testemunhas idôneas começaram a ter medo de falar sobre os discos voadores. Esta cena do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau mostra uma realidade muito comum hoje em dia. No filme, os operadores da torre de controle detectam no radar um objeto não identificado que está próximo de um avião. O piloto e o copiloto confirmam que estão vendo este objeto. Mas quando os operadores perguntam se eles querem relatar oficialmente o incidente, a resposta é não. O apresentador Mike Berhal está agora com um dos poucos pilotos dispostos a falar sobre OVNIs. É o capitão Neil Daniels, que voou na United Airlines por 35 anos. O capitão Neil conta que estava pilotando um avião de San Francisco para Washington em março de 77, quando viu uma luz muito forte à esquerda do DC-10. Os instrumentos de bordo, diz o capitão, passaram a marcar rumos diferentes e uma força qualquer puxava o avião para a esquerda. De repente, o objeto desapareceu numa velocidade espantosa e o capitão lembra que o tempo todo o copiloto dizia, não quero ver, não quero saber. Eu não quero ver, eu não quero saber sobre ele. Eu não quero saber sobre ele. O interesse pelos discos voadores provocou uma onda de filmes de produção barata, principalmente na década de 50, e também estimulou imaginações de pessoas em busca de fama e dinheiro através de fraudes e falsificações. O autor deste filme jogou discos e objetos em frente à máquina fotográfica. Um outro falsificador disse que fez estas fotos depois de ser sequestrado por seres alienígenas. Neste pequeno aeroporto da Virgínia, foi filmada uma sequência com um disco voador. Era fraude. Esta fraude vem da Suíça. Um fazendeiro disse que foi sequestrado por ETs. A nave que ele fotografou foi achada no curral da fazenda. Mas o apresentador Mike Barrell mostra também muitos filmes e fotos que ainda são uma incógnita. Este executivo de uma firma de computadores e a mulher dele estavam juntos e conseguiram filmar um estranho objeto voador. Oh, bom Deus. Eu não sei. Não sei. Este outro filme foi feito na Guatemala por uma equipe que filmava um comercial de automóveis. O cinegrafista Robert Perry também conseguiu um documento importante quando estava no Canadá. O objeto, filmado a uma velocidade muito baixa, aparece bem nítido. Robert Perry conta que o objeto se transformou num incrível show de luz e que, segundo técnicos, estaria viajando a mais de 48 mil quilômetros por hora. Outro documento importante conseguido pelo programa americano veio de Gulf Breeze, esta pequena comunidade da Flórida que tem cerca de 6 mil habitantes. Aqui, mais de 100 pessoas viram um estranho objeto por vários dias. Gulf Breeze é uma cidade cercada por bases militares, mas nenhuma autoridade afirma ter visto qualquer coisa estranha. A maioria das testemunhas foi reunida pela produção do programa num auditório local e levantaram o braço quando o repórter perguntou quem tinha visto um OVNI. O apresentador Mike Berhill diz que um dos moradores de Gulf Breeze, chamado Ed, tirou muitas fotos do OVNI, mas fez questão de não aparecer. E aqui estão as fotos de Ed. Segundo ele, um estranho raio de luz o paralisou. Ed levitou um pouco e depois caiu. Esta é a foto mais famosa de Ed, que ele tirou uma semana depois, através do para-brisa do caminhão. O OVNI está pairando a menos de um metro do chão, a ponto de se ver o reflexo no asfalto. Ed também conseguiu fazer este filme, escondido atrás das árvores no jardim de casa. Reparem como o objeto vai de um lado para o outro. O Dr. Robert Nathan diz agora que, para analisar as fotos de Ed, ele convidou dois dos maiores peritos em análises fotográficas dos Estados Unidos. Um deles é o Dr. Robert Nathan, que trabalha há 16 anos para a NASA. Vejam o que ele diz. Me parece, diz o Dr. Nathan, que muitas dessas imagens são produto de dupla exposição fotográfica. Me parece também que a iluminação da nave é meio artificial, bem diferente da iluminação do fundo ambiente. Em muitas fotos, tanto a parte inferior como a superior da nave, estão recortadas com nitidez, dando a impressão de que houve algum trabalho de corte ou de colagem. Tenho analisado fotos de OVNIs há mais de 30 anos. Gostaria de dizer outra coisa, mas na minha opinião, essas imagens de Gulf Breeze não conferem. Obrigado, Dr. Nathan. Agora, para fazer coisas perfeitos claros, um homem que toma um completo perito, o Dr. Bruce McAbee, um físico nuclear que trabalha para a Marinha e que também analisou muitas fotos de OVNIs. A opinião dele é diferente. Sim, Mike. O Dr. Nathan só viu algumas fotos, mas eu analisei todas, até a fita de vídeo. E me perguntei, se essas imagens são uma falsificação, como foram feitas? Procurei, por exemplo, uma linha fina em cima, que pudesse ser um fio suspendendo a nave. Procurei qualquer sinal por baixo, para ver se o objeto foi apoiado numa mesa ou numa coluna. Procurei reflexos de vidro, que mostram que houve montagem fotográfica. E não encontrei nada nas fotos que pudesse justificar essas alegações. Minha conclusão é de que as fotos são verdadeiras e que a espaçonave é extraterrestre, diz o Dr. McAbee. Outro momento importante do programa, o depoimento de autoridades soviéticas. Pela primeira vez na história, o Ocidente toma conhecimento da posição da União Soviética em relação aos fenômenos extraterrestres. O apresentador Mike Berhill conversa primeiro com Leonard Nixin, que é o secretário do grupo de trabalho do governo soviético para assuntos extraterrenos. Ele diz que a maioria dos cientistas soviéticos não acreditava em OVNIs, mas que agora a situação está mudando. Segundo Nixin, o fenômeno está sendo abordado de forma científica no seu país. E ele acha que vão entrar em contato com ETs mais cedo do que se esperava. O outro soviético é Sergei Bonlantzer, um jornalista da agência de notícias TASS, que é especialista em OVNIs. Sergei diz a Mike Berhill que o relato confiável mais recente aconteceu em 85. O piloto de um avião comercial notou um feixe de luz que iluminava totalmente o solo, uma luz tão forte que chegava a cegar as pessoas. O ponto de luz, diz Sergei, voou para longe do avião e começou a balançar da direita para a esquerda e de cima para baixo. Finalmente voou ao lado do avião como se fosse uma escolta. Os passageiros viram tudo e o objeto também foi detectado nas telas de radar da região. Sergei mostra agora esta foto feita na Bulgária em 78. O casal estava tomando café quando viu isso. A foto foi feita com uma câmara polaroide. Sergei informa que este outro OVNI foi visto perto de Murmansk, no norte da Rússia, quase na fronteira da Finlândia. Vocês vão ver agora um momento dramático do programa. Os depoimentos de três pessoas que teriam sido sequestradas por seres extraterrestres. Para garantir maior veracidade a esses depoimentos, todas foram hipnotizadas. As três testemunhas nunca se viram, mas o estranho é que as histórias são muito parecidas. Rosemary é pintor e artista gráfica. Mora no East Village, em Nova York. Ela machucou o joelho e agora se recupera do acidente. Al Racine mora no Bronx, também em Nova York, com a mulher e a filha de 12 anos. Ele trabalha na companhia telefônica e gosta de tocar guitarra. Liza Salviano mora em Nova Jersey. Tem 28 anos, é casada e está grávida. Liza trabalha como secretária. As entrevistas foram feitas por dois especialistas. A psiquiatra Rayma Label e o pesquisador Buddy Hopkins. Posso ver isso agora, por cima da cidade. Tem uma luz muito brilhante. Muito intensa. Quero ver o que é, mas não consigo. Eu fui acordada. Estava dormindo. Queriam que eu fosse com eles. As janelas estavam fechadas. De alguma forma, eu passei pelas janelas. Eu parecia flutuar. Não parecia que eu andava. Parecia outra coisa. Quando se anda, a gente vai para cima e para baixo. Mas era tudo plano. Depois, eu estava numa sala de controle. Ou algo assim. Parecia um consultório médico. Todos eles estavam lá. Eu acho que eles estão lá. E senti que alguém me tocou. Eu acho que eu tenho minhas mãos e braços. Você está sozinha? Não, eles estão sozinha. Quantos deles estão ao lado da mesa? Ativem quatro ou cinco. Eles eram uns quatro ou cinco. E estão todos fazendo algo? Ou estão todos assistindo? Não, estão assistindo. Mas só um me tocou. Quantos deles estão realmente fazendo algo? Um. Eles são feios. E parecem maus. Eles não sorriem. Meu Deus, ele é feio. São muito feios. Parecem mal feitos. Distorcidos. Os crânios são pontudos na frente e crescidos atrás. Os olhos são muito pretos, inclinados. Tem rugas no lugar das pálpebras. Parecem olhos de lagartixa. São olhos pretos. Totalmente pretos. O momento mais polêmico do programa é o depoimento de um agente secreto americano. Ele recebeu o nome de Falcon. E para ter a identidade protegida, todos os depoimentos foram feitos com a imagem e a voz distorcidas. A produção do programa afirma que fez todas as investigações possíveis e garante que ele é realmente o que diz ser. Um agente ligado a um serviço ultra secreto que investiga fenômenos extraterrestres, o MJ-12. O agente Falcon diz que o MJ-12 foi criado pelo presidente Truman na década de 50, com o objetivo de conseguir informações sobre OVNIs e submeter estas informações à investigação científica. Com a ajuda de uma ilustração feita pelo programa americano, Falcon informa que as informações são enviadas ao presidente e ao vice-presidente, ao diretor da CIA e ao diretor da Agência de Segurança Nacional. Falcon diz também que o MJ-12 funciona aqui, no Observatório Naval em Washington, que pertence à Marinha. Peter Layon foi produtor executivo de notícias da rede de TV CBS em Los Angeles, e ele diz que esteve pessoalmente por duas vezes com um agente chamado Falcon. Layon diz que checou as credenciais e está convencido de que ele é realmente um agente. Segundo Falcon, o primeiro grande incidente envolvendo extraterrenos aconteceu em 47, no Novo México. Aparentemente, um OVNI sofreu uma pano e caiu no deserto. Na época, mais de 100 pessoas viram o acidente e foram até lá. Um pouco mais distante, havia uma cápsula ejetora com dois ETs. Os corpos foram recolhidos pela Força Aérea e levados para uma autópsia. O Major chegou a recolher e fotografar um pedaço da nave. A Força Aérea abafou a história, mas segundo Falcon, um dos extraterrestres estava vivo. O primeiro alienígena, diz Falcon, foi capturado no Novo México depois que sua nave foi acidentada. O alienígena, chamado Hebe pelo governo, foi mantido em cativeiro. Aprendemos muito sobre a cultura, a raça e as espaçonaves dos alienígenas. Falcon disse que outras naves desceram numa base americana também por problemas técnicos. Mas dois ETs foram capturados e depois entraram num acordo com o governo. Segundo Falcon, eles tinham o controle total de uma base no estado de Nevada. Falcon afirma que atualmente só um deles vive lá. Esse alienígena, diz Falcon, visitou um terceiro alienígena também dentro de um programa de trocas. E tem sido hóspede do governo americano desde 82. Falcon diz que eles vivem muito, de 300 a 400 anos. E são muito inteligentes, com um QI superior a 200. Outra curiosidade, gostam de vegetais. Falcon afirma que já esteve com eles. E diz agora qual o aspecto destes extraterrestres. Eles têm de 95 centímetros a 1 metro de altura. Os olhos são extremamente grandes, com um formato próprio. Tem várias pálpebras internas. E os olhos são duas vezes mais brilhantes do que os nossos. Tem duas aberturas onde ficaria o nariz. E a boca é pequena. Não têm dentes como os nossos. As gengivas também são diferentes. Os órgãos internos são muito simples. Têm um só órgão que funciona como coração e pulmão. O sistema digestivo também é muito simples. A estrutura da pele é, digamos, uma pele elástica e dura, talvez endurecida pela exposição ao sol. O cérebro é maior e mais complexo do que o nosso, tendo várias voltas a mais. Os olhos são controlados pela parte de trás da cabeça. Tem uma audição muito melhor do que a nossa, superior mesmo à dos cães. Os órgãos sexuais são distintos. Existem machos e fêmeas. A bexiga é que se encarrega da função escretória. E tem um outro órgão que os cientistas acreditam ser responsável pela transformação de experimentos sólidos em líquidos. Não têm polegar. As mãos só têm quatro dedos. Os pés são pequenos e parecidos com as mãos. O apresentador Mike Berhill lembra que o que foi dito aqui pode não passar de uma fantasia. Mas ele lembra também que muita coisa que era vista como fantasia, hoje é uma realidade. Computadores que ocupavam salas inteiras agora cabem no bolso. Transistores do tamanho de um pão de forma agora têm o tamanho de uma abelha. E hoje em dia, diz Berhill, podemos enviar mais informações usando um feixe de luz do que Thomas Edison conseguia transmitir por cinco dias através de mil toneladas de fio de cobre. Mike Berhill reafirma que tudo o que se diz sobre OVNIs e ETs não pode ser visto como uma verdade científica, e sim como uma especulação. Mas a especulação, diz ele, também pode funcionar. Especulamos sobre alguma coisa que substituísse a caminhada e inventamos o automóvel. Especulamos sobre voar e fomos à lua. Mas esta noite, diz Mike Berhill, estamos especulando sobre eles, os extraterrestres, e não sobre nós, não sobre a nossa tecnologia, mas a deles. E talvez o futuro nos reserve uma surpresa. Talvez não estejamos sozinhos neste universo de 10 bilhões de galáxias. De audiências total de 15 bilhões de galáxias. De audiências total dele, enfim. Boa noite.